Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema drogas merece atenção E pra manter-se a salvo é preciso dizer não Proédio é o programa, Proédio é a solução Contando outras drogas, ensinando a dizer não Contando o amor próprio, controlando a questão Sem as consequências, resistindo a pressão